Aí o mesmo botão que é o play, você dá o pause. 4 por 40. 40. Vermelho. Vermelho. Ah! Vermelho. É isso! É isso! É isso! É isso! Agora tudo aqui só fica sentado. Dindo o quino, que você nem garanquia. Por que que eles estão timados de mim? Oh! Não solta. Vamo ficar uma mistura. M Nada aqui eles. Hahahaha. Obrigado. Seca na bola. 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 A prancha. E tem um remo também. Nossa correndo é muito pesado pra vocês. E não dá pra ficar correndo na rua. Aqui eu sou pirata. Eu sou pirata. Pedrão vem brincar, pode brincar aqui. Caral. 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 Ah. Camilho? A Camilinha? Não, a Camilinha. Camilinha, a pessoa é a Camilinha. É mesmo. Que bem, portou. Você me interessa. Quase não, estou comendo. Bem mal. Vou compartilhar. Vou compartilhar. Vou compartilhar. Você clica em cima que vai aparecer um fone. Eu não vou. Tá bom? Lara! Lara! A onda! A onda! Ola! 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 Olha vocês aí! Ola! Olha, olha, olha! Olha os dedos do seu fotezinho. Olha os dedos do seu fotezinho. Olha os dedos do seu fotezinho. Só mais dedos. Eu não sou de uma pessoa. A gente vai subir aqui. E vai subir aqui. Ah! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos ver aqui. O que é isso? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Não dá, não dá, dá para o tubarão que vai te pegar.